Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vim compartilhar com vocês aqui o momento de uma tragédia. Gente, já tem mais ou menos quase duas horas que eu tô só olhando pra essa tragédia que aconteceu aqui. Não entendi ainda o que aconteceu. Justo os meus três vasos que estavam aqui nessa parede, ó. Tá vendo? Tava um debaixo do outro, de plantinhas minha pendente. Gente, olha a situação, gente. Não sei o que aconteceu. Não tenho ideia do que aconteceu. Aqui é a minha sacadinha, aqui em cima no meu quarto, né? Vento, acredito que não foi, porque aqui em São Paulo, ultimamente até que anda ventando bastante, né? Tá chovendo. Agora que parou, hoje tá sem chuva aqui. Mas tá ventando, mas vento não foi, porque já teve muitos dias de vento aqui e nunca aconteceu isso. E por eu acho que está um vaso, um debaixo do outro, eu acho que um tipo que pendeu, caiu, foi batendo no outro, foi batendo no outro e veio os três vasos para o chão. Olhem a tragédia, gente. Olhem a tragédia. Que desespero. Então, vou tentar descobrir o que foi que aconteceu e resolvi compartilhar com vocês, porque, para vocês verem que nós é que estamos aí nesse mundo das plantas, das suculentas, dos cactos, nem tudo, gente, é mil maravilhas, tá? Vai ter esses momentos como esse. E quando tiver, é você respirar fundo, tentar entender o que aconteceu e ir lá com todo carinho, com toda paciência, com toda calma, tentar arrumar, fazer um novo replante e vida que segue, né, meus amigos? Mas vamos lá, vocês vão acompanhar comigo, para a gente ver o que aconteceu aqui com esses arranjos. Vamos lá ver. Olha, pessoal. Olha a situação. Que dó. Essa daqui, olha só. Tava enorme. Tá vendo? Enorme tava. Ó. Gente, eu não tenho ideia do que foi. Bom, quebrada aqui não está. Rachado também não. Não tenho ideia do que pôde ter acontecido. Meu Deus, meu Deus. Olha isso. Gente, gente, gente. Ai. Pessoal, eu vou dar só uma pausa, para tentar ver se foi algum dos vasos que quebrou. Esse, eu me lembro que estava na parte do meio. Aquele ali é o que estava na parte de cima, que eu acho que o estrago foi pior. Após esse tecido ele que tenha quebrado. Vamos ver. Deixa eu ver. É, também tá estranho. Gente, será que foi algum gato? Olha. Não tem nada quebrado, gente. Porque, às vezes, acontece de o vaso ressecar, né? E quebrar. Mas não tem nada quebrado. Ai, gente. Olha isso. Essas aqui, eu tinha que fazer o replante. E estava só enrolando, enrolando, enrolando. Na verdade, sem tempo. Agora, eu vou ter que fazer o replante. Mas estava a coisa mais linda. Esse aqui, ó. Peraí, pessoal. Deixa eu tentar colocar aqui. Olha, pessoal. Estava enorme, né? Está vendo? Olha o tamanho que está. Olha. Tadinho, ó, gente. O vaso caiu por cima, machucou algumas, ó. Ó. Agora, tentar tirar essas, né? Ó, está vendo? Estava enorme, enorme, enorme. Então, uma tragédia que aconteceu aqui no meu espaço. Aqui no meu mini jardim. Não sei exatamente se foi gato, o que houve, né? Olha isso aqui, gente. Agora, é tentar arrumar os vasos aí. Replantar novamente. E depois tentar ver se eu volto para cá ou não. Acho que eu não vou nem voltar mais. Porque eu já estou preocupada. Que eu não sei se foi gato. Ou o que que houve. Então, pessoal. Foi um vídeo rapidinho. Só para vocês acompanhar aqui comigo. E para vocês verem. Que aqui nesse nosso mundo suculento. Muitas das vezes encontramos aí também algumas tragédias, né? É bichinho, é pulgão. É olho negro, é olho preto. Que eu nunca tinha tido esse problema. Estou tendo esse problema aqui. Mas estou tentando combater. Esse dia eu coloquei nas minhas suculentas, ó. Esse... O sulfato de cobre, né? Elas são até meia manchadinha. Tem algumas que estão muito lindas. Tem outras que não. E assim vamos, né, pessoal? O importante é a gente não desistir. Não se desesperar. Então, meninas. Não se desespere se um dia acontecer isso. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. E tchau, tchau.